Estou já à conversa com o Sr. Padre Manuel José Marques, sacerdote, alentejano, que já há muitos anos está como pastor, como parque, aqui desta unidade pastoral de Arguengues Moçarás, mas hoje não é tanto a sua ação como sacerdote, que sequer também é, mas o meu objetivo hoje para esta conversa, e estamos também aqui na galeria da Biblioteca Municipal de Arguengues de Moçarás, a gravar esta conversa, porque o que já estamos a ver na imagem, estas pinturas são da sua autoria, e era este Sr. Padre Manuel José que eu hoje queria dar a conhecer o pintor, se podemos dizer assim, porque também é professor, é jornalista, tem muitas facetas, tem muitas facetas, exatamente, a vida assim obriga, a vida assim obriga, não é uma coisa que se queira ou que se pense, mas é alguma coisa que vai acontecendo na vida, enfim, no dia a dia vamos descobrindo campos novos de trabalho, de ação, e que uns porque gostamos, outros porque nos são dados como missão, e nós temos que efetivamente dar uma resposta, e daí surgem essas facetas todas, sou padre, sou professor, sou jornalista, e sou pintor, bom, e se calhar mais coisas, mas pronto. Mas aqui hoje eu queria focar nesta questão mais desta da arte, não é, porque às vezes não há assim muito também esta ideia, não é, pensamos na figura de um sacerdote, ok, professor faz sentido, não é, associa-se a essas facetas, mas esta da arte, para já também é um dom, não é, é alto, provavelmente já nasceu com o padre Manuel Zeca, sempre o acompanhou, se certamente poderá dizer. É um dom que dá muito trabalho, claro, não é, e que muitas vezes sinto que deveria ter me dedicado até muito mais, e ter estudado, e ter feito algum curso sobre a matéria, mas porque sou um autodidata, não sou um artista profissional, e portanto aprendi a fazer, fazendo, que é das coisas mais interessantes também, é verdade que podemos aprender com outros, sempre, e podemos aprender, enfim, no ensino, mas a verdade é que também se aprende fazendo, e descobrindo, e errando, e procurando, de facto, um caminho para uma solução, uma resposta mais fácil, mais madura, mais consciente. Mas, de facto, foi desde miúdo que gostei, assim, de ser muito alarido, sem muita conversa, sem dar a conhecer, assim, a ninguém, fui fazendo os meus desenhos, fazendo as minhas coisas, gostava muito das aulas de educação visual, que não se chamavam assim nessa altura, mas eram aulas de educação visual, e depois ocupava os meus tempos também a fazer desenhos, mais, e isso começou a fazer sentido na minha vida, porque gostava de o fazer, e sentia alegria nisso, gostava dos resultados, mesmo quando era uma grande coisa, e foi-me acompanhado ao longo da vida. Portanto, nunca fiz assim como jovem, nunca fiz nenhuma exposição, nem me lancei assim em grandes aventuras da pintura, mas fui fazendo as minhas coisas, e tenho-as arquivadas em trabalhos muito pessoais ou académicos, e isso se desportou. E depois, mais tarde, já com 18 anos, 17, 18 anos, já mais velho, comecei, de facto, a ser desafiado em algumas situações em que tinha de corresponder, e isso dava-me muita alegria poder, sei lá, fazer cenários para teatros quando era estudante, ou então alguns colegas que pediam alguma fotografia, que fizesse de uma fotografia um quadro lá de uma pessoa, as pessoas que eles gostavam, para oferecerem, e eu fazia aquelas coisas. Mas, dentro de mim, havia algo que me dizia que eu precisava estar cá para fora, com cores e com linhas, e expressar aquilo que estava cá dentro, porque a arte é isso mesmo, a arte mais do que representar o real, porque o real está aí, e qualquer pessoa pode ver, e qualquer pessoa pode ir a uma fotografia, e, portanto, há um real que não se vê, e é o real que está dentro de nós, e é o real que, estando fora, fala connosco, e, portanto, quando eu comecei, de facto, a desenvolver de uma forma mais consciente e mais séria, com algo que me ia acompanhar ao longo da vida, e que fazia parte da minha vida, e nos últimos anos com muito mais intensidade do que anteriormente, foi exatamente essa urgência, essa necessidade e esse interesse de deitar cá para fora um mundo que não se vê, e mostrar do mundo que está fora aquilo que, de facto, disse, olha, provavelmente só eu vejo, e que poderá interessar ou não aos outros, mas que depois aparece nas telas. Umas mais realistas, que são as últimas, que estão aqui, eu não costumo ser tão realista, e outras menos realistas, porque gosto até muito mais de me expressar, assim, numa abstração que comunica uma ideia, não é? E isso de deitar cá para fora, vemos aqui a cor, não é? A sua visão, a realidade nos quer expressar, muita cor, não é? E esta exposição em concreto, que está agora aqui patente em Reguengos de Monsarás, tem o título Terra e Céu. Terra e Céu. Terra e Céu. Exatamente. Portanto, o que é que vem daí de dentro? O que vem aqui de dentro é uma visão diferente da Terra, uma visão diferente, de calhar, do Céu. Isso percebe-se nas cores, nas formas, enfim, na perspectiva com que, por exemplo, estes que são muito voltados para Monsarás, os outros mais abstratos ou menos realistas, onde aparece sempre o Céu e a Terra. Estes quadros que aqui temos hoje, nesta exposição, são quadros que, onde todos podemos ver, efetivamente, essa realidade, o Céu e a Terra. Daí o nome da exposição. Depois, é lógico, a Terra é o Alentejo. O Alentejo, eu sou um alentejano, apaixonado pelo Alentejo. Eu gosto muito do horizonte, gosto muito de ver o sol a pôr-se lá longe, que é coisa que, em outras geografias, não é possível, não é fácil, não é? Sim, exatamente. Ver-se o Porto de Sol, mas ali muito perto. Exato, em cima das arras e desaparece. E nós aqui não precisamos subir uma montanha para ver o Porto de Sol aqui, lá longe, no horizonte. E essa é a minha paixão, é o Alentejo, é os amarelos do Alentejo. Alguns verdes, muitos rosas, muitos vermelhos. Portanto, um mundo de cor que, depois, procure traduzir em formas que podem até nem corresponder à realidade. Logicamente, se nós olharmos para os campos alentejanos, encontramos, de vez em quando, uns campos amarelos, uns campos laranja, uns campos mais verdes, uns campos rosa. Mas os campos não são rosas, as flores é que o são, não é? Portanto, há essa imagem que eu depois procuro traduzir. Assim como o céu. O céu não é sempre azul, amarelo, verde. Às vezes é mais rosa, às vezes é mais vermelho. Mas como o céu do Alentejo é tão variado, eu quero meter todo o céu, o céu de todas as estações, no mesmo quadro. Isto sai, muitas vezes, assim, até inconscientemente. Tem que fazer um céu e só posso pensá-lo em muitas cores, porque no meu interior o céu não é o cinzento do inverno nem o amarelo do verão, mas é esta mistura toda permanente de muito movimento, assim como a terra alentejana. E, portanto, o que temos aqui no fundo é isso mesmo. É o Alentejo e o céu do Alentejo e o horizonte sempre largo. Claro que isto reporta-nos sempre, e a mim particularmente, reporta-me muito para uma dimensão superior, mais espiritual, porque nós estamos na terra, nós somos do céu e, portanto, também neste sentido, caminhamos na perna para o céu. Daí o título também da exposição, embora isto não tenha o nosso caminho na terra, olhar a terra e o céu, é já espiritual, não tem propriamente, não temos por aqui nenhum elemento religioso, nem por aí, mas eu sou uma pessoa de fé e, portanto, como padre, esse horizonte está sempre na minha vida. E quando estou a pintar, muitas vezes é onde eu faço as minhas meditações, onde eu vou pensando, refletindo as circunstâncias da vida, algumas reflexões que tenho que preparar para partilhar com as pessoas, e a pintar, às vezes, só 5 minutos é o suficiente para que toda uma reflexão, uma ideia, se complete e se ajuste, ao mesmo tempo que surgem as cores. Pode ser até que é quase uma maneira que se tem de rezar e de orar, não? A sua pintura. É, é. Há dias perguntava-me se eu rezava a pintar e eu digo, pois, não posso dizer que se calhar que rezam pintar, mas que, de facto, quando pinto, há um sair do comum, do habitual, do espaço normal, das preocupações, das tarefas, dos trabalhos, enfim, daquilo que é o dia-a-dia e entrar numa outra dimensão minha e, porque eu nunca estou sozinho, pois, com alguém sempre e a salvia sempre deles. Esta já é a sétima exposição. Estava a dizer que nos primeiros tempos foi um pouco reservado, mas já desde 96, não é? Portanto, já há mais de 20 anos que já fez com estas sete exposições, em várias localidades do Alentejo. Eu devo começar aqui a minha ignorância. Fico agora um pouco descoberto para a sua arte nesta exposição, mas as outras exposições também, as linhas eram semelhantes? Sim, a primeira exposição foi em Évora, dos meus primeiros trabalhos que eu considerei que já, enfim, poderiam ser apresentados, num grande desafio que me fizeram, porque eu, como disse, gostei sempre de pintar, mas também nunca gostei muito de apresentar os meus trabalhos. É uma coisa minha, reservada e fui desafiado a fazê-lo e fiz. E depois passei 20 anos sem expor, fui fazendo poucas coisas também, confesso que os trabalhos eram poucos, mas também nunca, nunca, não expus. Ultimamente, o grande desafio, também, alguns amigos e que acharam que eu devia expor, e fizemos então a primeira exposição, e daí para cá já fizemos, depois já, esta é a sétima, como disse. Não são muitas exposições para uma vida longa, como eu já tenho, mas tendo conta que comecei, quando entendi que devia começar, e já foi, enfim, recentemente, depois já se pode considerar algum número razoável. E estas pinturas, segundo o que li, foi desde 2017? Sim, estas, 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 onde aparece Monserras, eu considero muito Monserras, é como uma sentinela vigilante na paisagem lentejana, e sobretudo aqui na paisagem lentejana, porque Monserras é uma sentinela que está sempre presente, e, portanto, daí também, alguns quadros, este, por exemplo, que é a sentinela da tarde, aquele que é a sentinela da manhã, e, portanto, Monserras tem uma presença, é uma presença que fala, que fala nós lentejenses, fala, fala o alentejenses, fala o país, porque Monserras hoje é uma vila conhecida, é até internacionalmente, e, portanto, inspirou-me, nesse sentido, de uma presença que parece solitária, no meio da paisagem, mas que é vigilante, que é sentinela, que está atento, e que vai vendo o que acontece à sua volta, agora, com a companhia do Alquema, mudou a paisagem, e, portanto, estes quadros, de alguma maneira, fazem-nos recordar também o além do Monserras. Os outros são menos, também, todos à volta do mesmo sentido, do alentejo e do Alquema, temos aqui terras do lado do Grande Lago, temos, enfim, alguns que reportam-nos visualmente também, para essa realidade, mas são os mais antes, são os de 2019, 17, 19, e estes mais recentes, 2023, 2024, a relação deste ano. Ah, eu até era a perguntar, no período da pandemia, houve muita gente também abrir um pouco que esta área, que teve mais tempo, foi trabalhar um descarro, não foi dos anos em que eu mais pisei, porque as outras tarefas da minha vida ocuparam-me muito, sobretudo dos lares, de necessidade, ocuparam-me muito, e nós estávamos muito absorvidos com o problema, e fica muito pouca disponibilidade interior para pitar, mas fiz algumas coisas, sim. Sim, aliás, a primeira coisa que fiz, quando pensámos em fechar, foi comprar telas e dizer, olha, pode ser que eu tenha sido alguma coisa, alguma inspiração. Exatamente. Às vezes há aqui este preconceito, e até já o Papa Bento XVI, quando esteve em Portugal, em 2010, até teve um encontro com os artistas e com o mundo da cultura, foi-se alimentando este preconceito ao longo das décadas, que não há muita comunicação entre a fé, a cultura, cria-se um pouco esse preconceito, mas é só um preconceito, não é? Porque, de facto... Não sei se será um preconceito, não gosto muito de usar a expressão preconceito, eu acho que quando acontece circunstâncias em que nós podemos dizer que existe o preconceito, existe ignorância, por exemplo. E a ignorância é de parte a parte, não é? Quer dizer, quem, como eu, se habituou desde jovem, quando estava em Évora, nos anos pós-Jerlogo, imediatamente à Revolução, anos 76, 77, 78, quem se habituou como eu a visitar as exposições, e creio que não me falhou nenhuma, em Évora, quando era estudante, mas pouco tempo que tinha e a possibilidade que tinha de sair e de estar a percorrer a cidade, fui, e ainda sou, o frequentador habitual do Museu de Évora, quem se habituou a olhar à arte perde esses preconceitos, porque, no fundo, o que nós vemos, vemos muita arte religiosa, vemos muita arte de diversos quadrantes da religião, vemos muita arte ideológica, vemos muita arte revolucionária, intervenção, e nesses anos, Évora era um centro de arte revolucionária e intervencionista, coisas que as pessoas, muitas vezes, não entendem, às vezes dizem, ah, eu também fazia isto, aquelas exposições que, às vezes, as pessoas vão e dizem, ah, eu não prefiro nada disso e tal, e eu visitei essas exposições todas e, para mim, a relação entre a fé e a arte, e a arte, entre a religião, que seja católica ou qualquer coisa, a arte acompanha o homem, a religião acompanha o homem desde sempre, quer dizer, não podem estar de costas viradas. Podemos encontrar artistas que estão mais, enfim, habituados a uma abordagem religiosa e outros que estão mais distantes ou até indiferentes e, quem sabe, até contra uma expressão artística do religioso. Podemos encontrar, claro. Mas são casos, são pessoas, são circunstâncias no geral, num quadro, numa peça artística de escultura, até na arquitetura. Podemos encontrar uma expressão do religioso. Exatamente. O artista pode não ter tido essa intenção, mas depois a sua obra fala. Quando nós vemos um edifício de 30 andares, temos que olhar para o céu. Exato. Ele leva-nos para o céu. São as novas catedrais. As catedrais eram os edifícios mais altos das cidades, das localidades, as igrejas, as catedrais, as mosquitas, não é? E com esse objetivo, não é? E o objetivo é levar as pessoas para o céu. Hoje temos edifícios, temos arranha-céus, edifícios muito grandes, 15, 20, 30 andares, alguns até em outros países, sem andar. Se queremos ver o edifício todo, nós vamos encontrar-nos com o céu. Esta possibilidade de leitura religiosa pode encontrar-se às vezes numa obra de arte que tinha até, porventura, como intenção original, retaliar a religião. E depois o artista nem se deu conta. E nós paramos com a obra de arte e dizemos, mas isto está-me a falar, isto está-me a transmitir uma mensagem. E as leituras são muitas e são possíveis. Exato. E aqui das suas exposições, já que valem leituras, o feedback desta última que tem sentido. Olha, esta exposição surgiu a convite do município de Arreguengos. O vereador da cultura desafiou-me a fazer esta exposição. Aqui neste auditório que agora tem como patrono António Marcelino, que foi um amigo meu aqui de Arreguengos, que trabalhou comigo no jornal, com a nossa equipa, e eu senti que não podia dizer que não, não só ao município, como também o facto de este auditório ter essa designação. E eu pensei logo, fazer, de facto, como me foi pedido, aliás, também, a exposição com os quadros, para os últimos quadros. E, portanto, ela é o que é. Juntei um número de quadros que se enquadram uns com os outros, que estão ligados uns com os outros, pela temática, pelas cores, enfim, pela abordagem. E parece-me que foi conseguida. Pelo menos, para mim, foi muito conseguida. Aquilo que ouço às pessoas é que sim, que está uma exposição com muito equilíbrio, com muita luz, com muita vida, com muita cor, e fala às pessoas, as pessoas sentem que os quadros lhes dizem alguma coisa. E, portanto, a história desta exposição é tão somente isso, porque também os quadros da última fase são muito nesta, na mesma linha, às vezes variam, às vezes faço uns, enfim, mais realistas, outras vezes, e logo a seguir faço outro, não tem nada a ver, mas desta vez surgiu este enquadramento e penso que é feliz. Esta exposição agora está até março, não é? 17 de março, sim. 17 de março, aqui patente. Mas tem a ideia também de levar para outros sítios? Para já está pensado fazer esta exposição com mais alguns quadros, em Montserrat, mas ainda não está marcado. E tenho também uma exposição de outros quadros, não estes, vai ser feita aqui também em Arguenhos, não é no Turismo que vai ser inaugurado, mas ainda não temos data para definida, para a exposição, mas a ideia é ser antes da Páscoa ainda, mas estou ainda a trabalhar sobre isso. E a produção continua? Sim, sim, a produção continua. O segredo de continuar é terminar um e começar logo o outro. Porque se fico muito tempo à espera, não acontece nada. Exato. E assim a inspiração vai continuando. O tempo é pouco, tem que se aproveitar muito bem. Exato. Portanto, os meus muitos trabalhos não me permitem dedicar muito tempo a cada dia, a cada quadro. Eu tenho a facilidade de dormir pouco. E então tenho mais tempo. E isso permite-me, às vezes, nas horas da madrugada, ir adiantando alguns trabalhos que são aquelas horas em que ninguém me bate à porta, em que ninguém me telefona e são as horas muitas vezes aproveitadas para adiantar alguns trabalhos que já estão pensados, já estão amunhados e também contar um bocadinho com a inspiração da madrugada ou da noite, que também é muito inspiradora. Sim, inspirado. E imagino também a realidade, ao fim e ao cabo, hoje também vai me sentindo consigo, não é? Hoje em dia vivemos neste momento turbulento com as guerras, com os conflitos, com estas agitações e tudo. Mas ainda assim entramos aqui e a experiência que tenho, olhamos para eles quase, e é como diz, pacifica-nos. Acho que conseguiu transmitir o que sentiu quando estava a pintar, não é? Sim. Eu digo até a propósito desta exposição que o início de cada quadro é sempre uma inquietação porque a tela em branco questiona muito o que é que vai sair. Às vezes os quadros não surgem assim, olha, vou fazer isto. Exatamente. Vão surgindo, vai-se mudando, vai-se alterando até chegarmos ao ponto final. Mas depois no final há uma paz, há uma sanidade, há uma tranquilidade que surge porque o resultado diz que valeu a pena, não é? E portanto sentimos, sinto que foi um bom resultado, que cheguei onde queria e, portanto, estou satisfeito e isso traz-me tranquilidade e paz. Pois é, esperar que as pessoas gostem. Exatamente. que, em princípio, são benevolentes comigo e vão dizer-te que sim. A solução está aqui para tanto. Quando entrava até ouvi uma questão mais prática e também se pode colocar alguém que nos ouve. Os quadros também podem ser adquiridos por alguém que goste. Sim, custa-me muito vender quadros. Custa-me por muitas razões. A primeira, porque eu gosto muito dos quadros e depois tenho dificuldade em desprender-me deles, mas tenho que aprender a desprender-me deles. E as primeiras exposições não vendi porque não quis vender. E nas últimas exposições, depois digo, não pode ser. Vou pôr à disposição das pessoas. Depois, porque naturalmente a arte é necessariamente um luxo, um bem superfluo, digamos assim, para a carteira das pessoas. E custa-me muito ter que pedir dinheiro às pessoas. É uma coisa que eu me detesto falar de dinheiro e pedir dinheiro às pessoas. E, portanto, estar a pedir por uma obra que foi feita por mim é extremamente desagradável. Muito desagradável. Mas, enfim, isto faz parte da vida. E nós temos... e até vamos nos habituando a tudo. E, portanto, os quadros podem ser comprados por quem quiser. Portanto, quem que estiver interessado em comprar é só dizer. E alguns já estão vendidos. Alguns já estão vendidos. Alguns deles já estavam vendidos quando começou a exposição. Vieram para a exposição porque já estava comprometido com a exposição. Mas algumas pessoas já adquiriram os quadros, sim. O que é que eu gostaria ainda mais partilhar com o nosso auditório? Venham ver a exposição. Olha, venham ver. Venham ver. Se acharem interesse naquilo que estamos hoje aqui a apresentar e se tiverem curiosidade, olha, ao menos venham ver e critiquem. Digam-me se é bom, se é mau. Se encontrem os defeitos também, também os têm. Gosto também de sentir esse feedback, não é? Gosto, gosto. Seja positivo, seja... Gosto que as pessoas digam aquilo que sentem. Sim. Já tenho, às vezes, algumas exposições. Tenho ido, assim, sem ninguém me conhecer. Encontrei uma vez uma senhora estrangeira sentada diante de um quadro e eu entrei e vi a exposição toda, dei a volta e a senhora ficou ali a olhar para o quadro. E eu digo assim, bom, deve estar encantada, com certeza, porque senão não estava aqui tanto tempo. Algumas pessoas dizem-me que gostam pela serenidade e falam com os quadros, os quadros falam com elas, é bom. Também já ouvi alguns comentários das pessoas e digo assim, olha, engraçado. Coisas, às vezes, que eu próprio não pensei, não refleti, não observei daquela perspectiva, mas muito bem, porque a perspectiva correta é aquela do espectador. Claro. Aquele que vê e a leitura que faz, essa é que é a leitura correta, porque é a leitura dessa pessoa. A leitura que eu faço é a minha e está fechada. É uma partilha que faz e depois a pessoa também recebe. E o ideal é que as leituras sejam variáveis. E que se enriqueçam. Exatamente. Exatamente. Sr. Fernando Nelzé, muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado eu. E espero já marcar já consigo na agenda uma próxima exposição também. Foi um gosto. É interessante também, quando damos a conhecer estas facetas, não estamos a pensar, não é? Mas quando pensamos na figura de um pároco, não sou ocupada, mas também... Faz parte da vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode, efetivamente, ter outras ocupações. Isto não é nem uma distração, nem uma forma de ocupar o tempo, porque eu tenho muito a para o tempo. É algo que tem que ser, tem que sair, tem que se fazer e eu acho que devo fazer e oferecer isto às pessoas assim. Muito obrigado por nos oferecer a nós. Não, por isso. Obrigado. 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 Obrigado.